Porque, por outro lado, você tem o Márcio Smele que tinha um discurso que batia, ah, esses essas piadas machistas, eu não faço isso, de repente o cara tem uma ação muito pior, ou supostamente, não sei se é. Esse caso do Márcio Smele é maravilhoso. Não é? É maravilhoso. Eu já mudei de ideia, já, já... Porque, é assim, eu acho, resumindo, eu acho que ele foi realmente um safado. Ele é o cara que usa de um poder pra se aproximar sexualmente de meninas. Mas até que ponto essas meninas deixaram, de alguma forma? Tudo bem, parece uma denúncia em série. É, são várias. Se esfregando as meninas. Colocar o pau pra fora. Eu acho que ele foi um escroto. Acho que ele foi um escroto. Mas, por exemplo, a Dani Calabresa. A Dani Calabresa, aí ele mostrou uma coisa que me deixou com a puga atrás da orelha. Segundo testemunhas, ela, sei lá, ele botou o pau pra fora, tentou beijá-la, etc e tal. Mas aí ele mostra um áudio dela, duas semanas depois, dizendo assim, vamos pra Disney, amorzinho. Vamos pra Disney. Aí ele pede um um nude dela, ela manda dois. Ou seja, é uma coisa esquisita. Aí alguém diz, alguma feminista pode dizer, ah, mas a pessoa que é abusada não tem consciência. Não, peraí. Vamos pros partes. A pessoa que é abusada, ela pode se sentir silenciada, constrangida. Não quer dizer que ela, duas semanas depois de ser abusada, vai dizer, vamos pra Disney e vai mandar nude pro cara. O que que eu acho dessa história toda? Eu acho que existe um clima extremamente sensual e libidinoso e meio promíscuo na Globo, em que poderosos se colocam como faunos e querem pegar todas as meninas. Algumas meninas cedem, algumas meninas ficam confusas, e eu acho que uma coisa não anula a outra. Tem oportunista, mulher que quer interesseira, sim, ou homem interesseiro, né, já que metade da Globo é gay. E tem também os caras que abusam, que são abusadores, e que eventualmente também uma coisa se alia a outra. Eu acho que ali tá todo mundo meio errado. A gente não sabe o que aconteceu lá. Não, que o Márcio foi safado, foi. Mas essa coisa da Dani Calabresa ele deixou pra puka atrás da orelha. E que tinha um discurso censor, né, de... Ah, pois é. Aí é hipocrisia, né? O cara falava. Esse cara... Eu já vi ele falando no programa do Sérgio Grossman. É estuprador mesmo. Ou seja, ele fazia a mesma coisa. Eu já vi ele falando no programa do Sérgio Grossman.